O acento indicativo de crase, então vamos trabalhar com crase agora, está correto. O personagem evita considerar a internet responsável, quem considera, considera alguém, né? E não há alguém nesse caso aqui, então é a internet. Evita considerar a internet responsável, tá? Então aqui eu tenho um objeto direto, não tem acento. O personagem reconheceu que já tinha uma propensão, propensão a algo, tá certo? Eu preciso de preposição, né? Só que antes de verbo no infinitivo, não há acento indicativo de crase, que é o acento grave, né? A crase é a junção da preposição com o artigo. O personagem tinha um comportamento indiferente a qualquer, indiferente a alguma coisa, tá certo? Só que qualquer é um pronome indefinido. Antes de pronome, não tem. O personagem refere-se, quem se refere, se refere a algo ou a alguém, beleza? Eu preciso de preposição. Mas o artigo aqui, ó, já está presente, né? Então não tem crase. E aí antes de artigo definido, indefinido, desculpa, não há acento indicativo de crase, até porque aqui eu tenho preposição e o artigo, né? Então só sobrou a última, né? O personagem revelou. Quem revela, revela algo a alguém. Esse daqui é o meu objeto indireto. Por isso deve ter acento indicativo de crase, tá? Quem revela, revela algo. Revelou com quem conversava, não. Que jogava o termo, o tempo, esse é o meu objeto direto. No caso, uma oração que funciona como objeto direto, né? Porque aqui tem verbo. Então aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E aqui, objeto indireto. Então a correta, letra E, tá? Revelou a quem? A pessoa. A pessoa.